Olá consultores, todo dia é dia de consultoria e hoje é dia de entrevista. Nessa entrevista eu estou com ele que é biomédico, já atuou em diferentes emissoras de televisão como Rede Globo, Rede Record e Bandeirantes, trazendo informações para os telespectadores relacionadas principalmente à segurança dentro de casa, nas nossas cozinhas, em todos os cômodos, cuidado com alguns utensílios domésticos que nós utilizamos relacionados ao crescimento microbiano, o que os micro-organismos podem fazer, quais doenças eles podem causar para nós, para a nossa família. E aí, já deu para adivinhar de quem que eu estou falando, quem vai estar conosco aqui nessa entrevista? Então, olha só. Olá Mayara Vale, minha consultora de alimentos, aqui é Roberto Figueiredo, mais conhecido com o Dr. Bactéria, do Instagram DR Bactéria Oficial. Muito obrigada, Doutor, pela lembrança em meu nome, para responder. Essas questões aqui que são tão importantes do trabalho de garantia e qualidade de produção de alimentos. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a você, Dr. Bactéria, por essa oportunidade de trazermos mais informações para os seguidores aqui do canal Mayara Vale Consultora de Alimentos. Então, vamos lá para a nossa primeira pergunta. Que dicas você poderia dar para evitarmos doenças transmitidas por alimentos durante a manipulação de alimentos nos serviços de alimentação? Bom, gente, o que pode levar à contaminação dos alimentos? As doenças alimentares, elas são oriundas principalmente de três fatores. O primeiro, contaminação dos alimentos, que pode ser manipulador, pode ser utensílios, pode ser alguns alimentos. O segundo item seria a sobrevivência desses micro-organismos, que poderia ser aquecimento inadequado, reaquecimento inadequado, cocção inadequada. E a terceira seria problemas relacionados com o desenvolvimento desses micro-organismos, que poderia ser os alimentos feitos com muita antecedência, temperatura inadequada de manutenção térmica desses alimentos, refrigeração com temperatura inadequada. Então, esses três grupos aqui que podem desencadear doenças alimentares. E todos eles, é claro, estão envolvidos com equipamentos que seriam na manutenção, e principalmente com manipuladores, que eles poderiam levar a essa contaminação direta, como também poderiam levar a falta de manutenção de todos esses equipamentos. Doutor Bactéria, ainda falando sobre as doenças transmitidas por alimentos. No Brasil, os locais onde mais ocorrem as doenças transmitidas por alimentos ou surdos alimentares são nas residências e nos serviços de alimentação, como restaurantes, lanchonetes, padarias. Na sua opinião, quais são os principais motivos disso acontecer? Bom, gente, nós temos uma quantidade muito grande, cerca de 3 milhões de crianças que morrem todo ano por diarreia. Dessas 3 milhões, 2 milhões e 100 mil, eles morrem por quê? Por manipulação e correto de alimentos. Exatamente, eles são crianças com fome. Alguém errou alguma coisa, né? Crianças, né? E geralmente quem dá comida para a criança são os pais, e os pais não matam os filhos de propósito, né? Então, se está ocorrendo essa contaminação, essas mortes todas, é justamente por dois motivos. O primeiro deles é pela falta de conhecimento de manipular alimentos frente às novas bactérias. Em segundo lugar, é uma bactériazinha que eu costumo falar, que é chamada cabeça durita. Se a cabeça dura que a população tem, de menos saber do jeito certo, dá tempo em fazer errado, né? Então, os principais motivos que ocorrem, principalmente nas residências e nos restaurantes, são hábitos errados que as pessoas têm. É colocar ovos em porta de geladeira, é colocar vinagre fora da refrigeração, é deixar o alimento há muito tempo antes de refrigerar, com medo que vai estragar a geladeira, é cobrir os alimentos que você coloca na geladeira, é manutenção inadequada térmica desses alimentos, quer dizer, uma série de fatores que vão levar a todas essas doenças. Doutor Paquiteria, falando ainda sobre contaminação dos alimentos, a gente sabe que os manipuladores são considerados um dos principais veículos de contaminação dos alimentos. Que dicas você daria para eles, para que pudéssemos trabalhar minimizando esses riscos de contaminação? Olha, sem dúvida nenhuma, gente, é atitude. Atitude de todos, para todos. Então, seria o quê? Lavagem das mãos, manipulação correta, verificação de todos aqueles itens de boas práticas que foram implantados, verificação dos pontos críticos e controle que já foram implantados pelo consultor dentro da área. Então, tudo isso daqui, gente, não vai ter efeito nenhum se, por acaso, o manipulador não estiver com aquelas atitudes em cima, se não estiver totalmente adaptado a essas situações. Então, tudo isso daqui tem que desenvolver o quê? Está tudo relacionado com uma palavrinha chamada motivação. Então, o manipulador tem que estar motivado para realizar todas essas funções. Doutor, a contaminação dos alimentos, ela gera inúmeras doenças e até mesmo mortes em todo o mundo. O doutor acredita que a implantação das boas práticas durante a manipulação dos alimentos é uma das maneiras da gente reduzir e até evitar essas mortes? Ou o doutor acha que ainda é muito pouco? Bom, gente, nós temos que diferenciar entre perigo e risco. Perigo é tudo aquilo que os alimentos estão sujeitos. Seria tudo aquilo que seria bactérias presentes, bactérias que podem dar doença, uma salmonela, uma essínea, uma listéria, quer dizer, qualquer germe. Ou isso não é só germes. Podem ser contaminações químicas, unidas de produtos de limpeza, por exemplo, de aditivos alimentares e contaminações físicas também. Pedacinhos de metal, resto de madeira. Todos esses grupos aqui seriam os perigos envolvidos para o alimento. Agora, as boas práticas, elas fazem com que os riscos da ocorrência dessas doenças sejam bem minimizadas. Então, é importantíssimo você trabalhar com prevenção de doenças. Para quê? Para minimizar os riscos. Doutor, vamos falar então agora sobre os consultores de alimentos. Os consultores de alimentos são profissionais formados na área de alimentos e que atuam em serviços de alimentação ou indústrias de alimentos com o objetivo de trazer melhorias para esses estabelecimentos. não somente no atendimento, a vigilância sanitária, a fiscalização sanitária, as legislações, mas também trazendo bons resultados no funcionamento, no dia a dia, na rotina desses estabelecimentos. O doutor acredita que essa parceria entre os consultores de alimentos e as indústrias ou os consultores de alimentos e os serviços de alimentação é um diferencial para garantirmos a segurança dos alimentos que são fornecidos diariamente para os consumidores? Olha gente, sem dúvida nenhuma, ok? O consultor de alimentos é exatamente como se fosse um advogado que você vai consultar. Então, cabe a ele, ele tem a obrigação de ter todo o conhecimento das normas legais, que seria das legislações existentes naquele município onde a empresa está implantada, dos itens novos relacionados ao controle de qualidade, a garantia de qualidade de processos que seriam boas práticas de fabricação, HCCP, que é o PPCC, processo de EPOC, SSOP, quer dizer, todos aqui parecem uma sopa de letras, mas são o quê? Todos eles, indícios de boas práticas de fabricação, de como fabricar, de como produzir um alimento sem riscos aos consumidores de ter o quê? Doença alimentar. Nós sabemos que os perigos existem, perigos não dá para você eliminar, mas cabe ao consultor, juntamente com o pessoal, trabalhando em conjunto com o pessoal da equipe, a fazer com que esses perigos, eles tenham risco praticamente nulo. Então, é essencial essa parceria. Doutor, um dos serviços que o consultor de alimentos pode oferecer nos serviços de alimentação e nas indústrias é a capacitação dos manipuladores de alimentos. O doutor acredita que essa capacitação é uma saída para então reduzirmos os riscos de contaminação dos alimentos na manipulação e na fabricação? Bom, é claro, né, gente? O treinamento é essencial. O Kaoru Shikawa, um dos sábios da parte de qualidade, ele já falava que a qualidade começa com o treinamento e termina com o treinamento. Então, você tem que treinar sempre. Agora, só o treinamento não adianta de forma alguma. Você tem que ter toda uma supervisão. O treinamento tem que ser uma coisa diária, uma relembrada. Lembrar, então, o que eu indico é sempre no final do expediente, juntar todo mundo. Gente, vamos ver o que nós erramos. É como um time de futebol. Por que nós tomamos aquele gol? Por que a defesa falhou? Por que o goleiro falhou? Por que não entramos adequadamente? O que está faltando? O que deve estimular? Então, o gerente de uma área de produção de alimentos é como o gerente de qualquer área. É mais um estimulador das atitudes dos funcionários do que uma pessoa que manda. E para a gente finalizar, então, essa entrevista, a minha última pergunta é a seguinte, doutor. Falando aí de gerentes, de proprietários de serviços de alimentação, indústrias, o doutor acha importante que eles sejam comprometidos com todo o processo de manipulação, de fabricação dos alimentos, todos os controles que devem ser tomados diariamente para que possamos, então, verdadeiramente alcançar essa meta tão importante que é a oferta de alimentos seguros para os consumidores? O que o doutor pensa sobre isso? Bom, gente, sem dúvida. É só você verificar todos os programas de qualidade, de garantia de qualidade, de processo, de procedimentos. Podem ser, vamos felicitar, programas de boas práticas de fabricação e serviços, o PPFs, HCCP, que é o PPCC, SSOP, POPS, né? Vão partir para a parte de 19 mil, todos eles o primeiro item que está constando lá, que é lá em cima, é o quê? Comprometimento e aceite da gerência. Gente, se a gerência, se a administração, eles não aceitarem, eles não estiverem comprometidos, nada vai surter efeito. Aquele termômetro que você precisa para acompanhar, se ele não for adquirido, se alguém comprar, daqui, se não for liberado uma verba para a compra desse termômetro, nada vai garantir que vai ser apelido a esses alimentos. Se você não garantir que aqueles equipamentos não vão ter uma manutenção adequada, que aqueles funcionários vão ter um treinamento adequado com a contratação de alguém, de algum consultor para treinar, isso tudo aqui tem que vir através do quê? Da gerência, da administração. Então, sem dúvida nenhuma, se a gerência, se a administração não está comprometida, entre nenhum programa de qualidade, ele vai surtir efeito. Então, é isso, doutor Bactério. Eu quero agradecer de coração essa oportunidade de poder estar falando com você, trazendo algumas dúvidas relacionadas lá e ter a sua opinião sobre esse assunto aqui para os seguidores do nosso canal. Obrigada por dedicar um pouco do seu tempo aqui ao canal Maravale Consultora de Alimentos. E também quero agradecer a você, que é um profissional da área de alimentos, que está aqui no canal, que tem interesse em trabalhar com consultoria ou já atua como consultora em serviço de alimentação. Obrigada pela sua visita aqui no canal. Todo dia é de consultoria, todo dia tem vídeo novo aqui para você. Então, fique ligado, não se esqueça, se inscreva no canal, dê o seu joinha, curte todos os nossos vídeos, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Se você também quiser, deixa aqui embaixo a sua sugestão de uma outra pessoa que vocês queiram que eu entreviste. vai ser um prazer imenso poder trazer conteúdo relevante para o seu dia a dia. Clica no sininho, ativa as notificações e fique de olho em todas as novidades. Um beijo, a gente se vê numa próxima entrevista, num próximo vídeo. Até lá!